Olá, pessoal! Meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com um vídeo de recebidos, mega recebido, tá, gente? E assim, vocês reclamam que eu falo demais nesses vídeos, mas eu preciso falar, porque eu preciso explicar tudo pra vocês, gente. Então, se vocês assistem o vídeo até o final, vão ter todas as informações, tá? Vou tentar ser o mais breve possível, ok? Eu recebi essa caixa enorme, olha o tamanho da minha mão perto da caixa, tá? O pessoal lá do Instagram já viu. É lá da Rosa Tecidos e Aviamentos e essa caixa gigante aqui é o kit de retalho de 4kg, que é lançamento, tá? Então, eles têm vários kits, vocês, pra quem me acompanha aqui, já sabem, né? Que é a Rosa Tecidos e Aviamentos, eles trabalham com kits de retalho e eles têm caixas. Então, você compra 1kg, 2kg, 3kg, 4kg mistos. Este que ela me enviou, então, é a caixa de retalho de 4kg mistos. Vem vários tecidos com vários tamanhos de corte, tá? Vou mostrar pra vocês um por um e vem muito tecido. Gente, vale super a pena, tá? Pra quem me acompanha aqui, já sabe que eles são parceiros aqui do canal, chega super rápido. Eles têm loja física em Cosmópolis, tá? Mas se você não for da região, não tem problema. Você pode comprar pelo Facebook, você pode comprar pelo WhatsApp, você pode comprar pelo Instagram e pelo site e também fazer parte do grupo que eles têm. Eles têm um grupo no WhatsApp. Gente, eu faço parte do grupo, mas tem muita gente, muita gente. É um grupo bem bacana. E lá, pra quem quiser saber mais, assim, quem tem um pouco de medo de comprar, entra no grupo que vocês vão ver as opiniões. Lá é só gente que compra mesmo, são todas as leitoras que compram. Então, vale super a pena pra quem tem um pouco de receio, mora longe, ficam com um pouco de receio porque não sabe o que vai vir na caixa. Então, vale super a pena você entrar lá que você vai ver a opinião de todas as meninas. Eles não trabalham só com kits de retalho. Se você quiser montar a sua caixa, você pode também. Como eu falei lá nesse grupo, ela posta, a Débora tá sempre postando as novidades lá no grupo. Então, você pode escolher e ela vai montando a caixa pra você. Você pode parcelar. Gente, vale super a pena, tá? E o mais bacana é que essa proposta aqui dela, que é essa caixa de 4kg de tecidos mistos, está com uma promoção. Você vai levar de brinde um kit de réguas para modelagem, que eu já vou mostrar pra vocês, tá? É somente para este kit de 4kg mistos que você vai levar o kit de réguas para modelagem. Ficou alguma dúvida sobre a loja? Só me deixar aqui embaixo nos comentários. Pode me enviar por e-mail ou pode falar direto com o pessoal lá da Rosa Tecidos e Aviamentos. Vou deixar todos os links aqui embaixo. Gente, é só você clicar no bloco de informação, que vai ter WhatsApp, site, grupo, tudo, tá? É só clicar aqui embaixo, que vai ter todos os dados da loja pra vocês, ok? Também vou deixar aqui embaixo o link pra você adquirir esta caixa de tecido, tá? A caixa de 4kg mistos. Ela sai no valor por volta de R$200, mas vocês vão ver a quantidade de tecido que vem. Então, vale super a pena, gente. Vocês vão ver a quantidade e vocês vão me falar se vale a pena ou não. Com esse valor, vocês não compram metade dos tecidos que estão aqui. E ainda por cima, vocês vão levar de brinde, tá? O conjunto de réguas para modelagem. Então, agora eu vou mostrar pra vocês todos os tecidos que vieram. E aí, quando você abre a caixa, você abre e se depara com isso. Olha isso. Olha o capricho. Gente, são retalhos. E olha o capricho. Vem tudo super bem embaladinho. Vem descrito aqui, tá? Ó, o tecido, a metragem, largura e o preço. Se você quiser comprar separado. Então, eu vou até somar aqui pra vocês o preço separado, pra vocês verem como vale a pena. Vem super bem embaladinho. Chega super rápido. Olha, tá aqui. Deixa eu tirar aqui. Eu não tinha tirado lá pras meninas, porque eu queria mostrar aqui pra vocês. Ela manda... Gente, olha o capricho. Olha. Ela mandou um folder, tá? Com todo o capricho. E, então, agora eu vou mostrar um tecido de cada vez aqui pra vocês. Porque eu acho bacana vocês verem, tá? Não significa que a caixa que você comprar vão vir os mesmos tecidos. No site dela, tá descrito lá embaixo todos os tipos de tecido que ela trabalha. Então, todos os tipos de tecido que pode vir na sua caixa. Pode ser que venha algum retalho igual? Pode. Mas não significa que vão vir os mesmos tecidos, tá? Todos os tecidos que chegaram, todas as caixas que ela me enviou, eu amei, tá? Eu gosto bastante. E pra quem acha que ela me manda a caixa diferenciada porque eu sou parceira, não, gente. É a mesma caixa. Se vocês não acreditam em mim, entrem no grupo que eu estou falando pra vocês, que são todas... Acho que tem mais de 300 meninas que são todas compradoras dela, tá? Então, não é um grupo da loja. Tem o grupo da loja e tem esse grupo onde as meninas conversam sobre corte e costura e afins. Então, se você não acredita no que eu estou falando, entra nesse grupo que vocês vão ver depoimentos. Pergunta lá. Vocês vão ver depoimentos de mais de 300 meninas que já compraram com ela e recebem a caixa e gostam. Vem tecidos bons. As meninas colocam fotinhos das caixas que elas recebem. Então, entra no grupo pra fazer parte porque vale super a pena, tá? Gente, é sério. Olha a quantidade de tecido. Eu vou mostrar um por um porque senão esse vídeo vai ficar enorme. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, então, primeiramente, o meu kit de réguas que vai vir também no seu kit se você adquirir este kit de 4kg mistos, tá? Então, vem 3 réguas. Vem um esquadro, uma curva para quadril e uma curva para gola e manga e cava. Mas, detalhe, que essas curvas aqui você pode usar pra outras... Pode usar pra perna, por exemplo. Dá pra usar em várias coisas, tá? Não necessariamente você vai usar só nessas coisas. É onde encaixar ela. Então, vem aqui, tá lacradinha, olha. Bem lacradinha. Eu vou abrir aqui com vocês. Pra mostrar pra vocês as minhas réguas. Olha só, então, vem essa daqui que eu falei, que é uma curva, ela é de... Ela... Você compra ela como curva de cava e gola, mas dá pra usar pra outras coisas, experiência própria. Essa daqui é uma curva que eles falam de quadril, mas você também pode usar ela pra outras coisas. É onde encaixar, você vai colocando. E tem esse esquadro de 50 centímetros... Não. É, 50 centímetros, olha. Esquadro é muito útil pra fazer modelagem. E eu vou trazer um vídeo aqui de modelagem pra vocês usando essas réguas. Eu vou trazer o vídeo de modelagem da blusa base, do molde da blusa base, pra vocês que eu não trouxe aqui no canal e vocês me cobram horrores, tá? Então, a gente vai fazer com esse kit aqui que vem, vai vir no seu kit, tá? Você vai receber ele aí na sua casa, junto com o seu kit aqui, que é brinde, tá? Aproveitem, porque eu não sei até quando vai essa promoção dela. E agora, eu vou mostrar aqui um por um. Vou tirar tudo da caixa, só um minutinho, gente. Então, pessoal, tá aqui. Já tirei todos da caixa. Eu já contei. No total, vieram 16 cortes de tecido, tá? No total, em metros, veio 17,7 metros de tecido. E em reais, saiu em torno de 300 reais, tá? É em torno, porque tem alguns cortes que não estão com valor, mas eu calculei lá, mais ou menos, quanto que sai baseado em outros aqui. Coloquei uma média de preço. Então, tá saindo na faixa de 300 reais, sem o kit de régua. E se você for comprar aqui, é 200 reais, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Eu até anotei aqui, ó. 202 reais esse kit. E você ainda ganha esse kit de réguas. Então, me falem vocês se vale a pena ou não, né? Qualidade do tecido top. Vou mostrar, então, um por um pra vocês. Falar os tecidos que vieram. Esta caixa de tecido misto. Se você não quiser de tecido misto, tem outras caixas. Ou só de malha, ou só de tecido plano. Então, você tem que entrar lá no site dela e escolher qual caixa que melhor lhe agrada, tá? E embaixo de cada um lá no site, vem a descrição de quais os tecidos podem vir na sua caixa. Então, já mostrei aqui o kit de réguas que veio, né? Para modelagem. E vamos usar esse kit de réguas sim, tá, gente? E agora eu vou mostrar aqui, eu vou passar, então, como vocês reclamaram muito do último vídeo que eu gravei dela, que ficou muito longo. Acho que é o comentário que mais tem lá falando que o meu vídeo ficou muito longo. Porque eu tenho que explicar detalhadamente, gente. Inclusive, o vídeo ficou longo, o pessoal fala que não tem informação, sendo que nem assisti até o final, porque tem todas as informações. Então, vamos lá. Olha, eu vou mostrar aqui, então, para vocês, um por um. Eu vou, então, fazer o seguinte, eu vou abrir sem filmar e aí eu venho aqui com o olho aberto, porque senão vai demorar muito, tá? Então, eu vou mostrar esse daqui. Ele é um crepe e ele veio 80 centímetros. E olha como 80 centímetros é bastante tecido, gente. Olha, ele tá dobrado. E olha, parece um quadro esse retalho que veio. Olha isso, tem umas frases. Maceió, paraíso das águas. Maceió, paraíso das águas. É, tá escrito Maceió, paraíso das águas. E olha isso. Maravilhoso, tá? Amei. Já tô pensando em fazer um shorts. Eu estou sem shorts. Eu não faço muitos shorts aqui, né? Então, eu acho que eu vou fazer uns shorts aqui. Eu amei esse tecido. Então, esse daqui é um crepe, tem 80 centímetros. O próximo tecido também é um crepe. E nós temos 85 centímetros. Este crepe aqui, ele tem elastano, tá? Ele tem um pouco de elastano. E ele é preto, cheio de estrelinhas brancas. Amei também, gente. O próximo tecido é um gabardini. A gente tem 60 centímetros. Deixa eu tirar o zoom. Olha, 60 centímetros dele. Gente, dá para fazer muita coisa, tá? Dá para fazer shorts. Dá para fazer blusa. Dá para fazer saia. E gabardini já é um tecido mais encorpado, tá? Deixa eu ver se ele tem elastano esse. Não, nada de elastano. Olha. Ele é lindo. Maravilhoso. Amei também. Próximo tecido é este crepe silk, tá? Ele é maravilhoso também. Já pensei numa blusa. Já imagina. Dá uma blusinha para fazer com ele. E nós temos 80 centímetros. Deixa eu tirar o zoom. Olha, ele está dobrado no meio, tá? E ele tem texturinhas, né? Crepe tem textura. Gente, fica maravilhoso. Dá para fazer até um vestidinho basiquinho. Então, dá para fazer, sim, roupas usando retalho, ok? Gente, olha esse tricoline. Ele tem um metro e meio. Ele tem fios de lurex. Olha o brilho disso. Uma camisa, né? Bora fazer uma camisa aí. Olha que lindo. Dá para fazer até uma camisa mais longa. Na verdade, olha, dá para fazer até um vestido com ele, tá? Ele é bem... Tem bastante tecido, ó. E ele é creme com este tons aqui de dourado. Olha o brilho disso. Maravilhoso. Amei também, gente. Aqui, falar dessa liganete. Temos um metro e quarenta. E olha a estampa dela. Será que eu gostei? Não sei. Não sei. Não sei nem o que eu vou fazer com essa liganete, mas... Inúmeros projetos já estão bolando aqui, já estão passando pela minha cabeça, né? Olha essa malha suplex. A gente tem um metro dela, mas tem bastante tecido. Deixa eu tirar o zoom. Olha o tanto de tecido, gente. Tá dobrado, tá? Gente, não sei ainda o que eu vou fazer. Deixa eu pôr perto para vocês verem a cor real. Olha isso. É muito linda essa malha suplex. Ela é bem encorpada, ó. Tem elastano. Amei. E essa malha lurex. O que falar dela? Temos oitenta centímetros. Ela é puxada para o ouro envelhecido. Aqui ela está estourando um pouco por causa das luzes brancas. Mas ela é um ouro envelhecido. Deixa eu ver. Olha isso. Nossa, está super em alta. Está a brilho agora. Então, pensar num projeto bem bacana para a gente fazer com esse lurex aqui. O próximo tecido é este tricoline. A gente tem um metro e vinte, tá? Só que ele tem três metros de largura. Então, tem bastante tecido. Ele é preto, olha. Muito gostoso. Não é transparente, tá? Ótimo para fazer camisa também, viu, gente? Estou precisando de uma camisa preta. Acho que vai ser uma camisa também. O próximo tecido é um linho preto maravilhoso. Gente, maravilhoso. Eu acho que eu vou ver se eu consigo fazer uma calça. Tem noventa e cinco centímetros. Só que eu acho que eu vou tentar fazer uma calça com ele. Ele é maravilhoso esse linho, tá? Muito gostoso mesmo. Talvez eu use, se não der para fazer do jeito que eu quero, eu use com um composê com este outro linho aqui que eu já vou abrir e mostrar para vocês. Está vendo? Ele é de outra cor, mas quem sabe, né? Já vou abrir e mostrar para vocês o próximo linho. Olha, o próximo linho, ele é um linho cru, a cor, está vendo? E tem setenta centímetros. Mas eu não sei se eu vou misturar com preto, se eu vou fazer um shortinho com esse. Não sei, gente. Eu adoro linho. Então, eu estou na dúvida ainda do que fazer com eles, tá? O próximo tecido é um crepe azul marinho. É um crepe bubo. Ele tem um metro e dez. E este crepe está maravilhoso, gente. Ele é azul marinho. Gente, maravilhoso. Olha isso. Muito lindo esse crepe. Tem um metro e dez dele. Aqui ele está meio acinzentado, mas ele é azul marinho. Porque a luz... Eu uso muito a luz branca aqui e ela acaba estourando a cor dos tecidos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de pertinho a cor. Está vendo? Olha, ele é azul marinho. Tá? Ele... Olha a cor dele. Essa é a cor real dele. Azul marinho. Mais um crepe. Este crepe está divino a estampa dele. E a gente tem um metro e meio. Olha a cor disso, gente. Está maravilhoso. Então, como a gente tem um metro e meio, dá para fazer muita coisa bacana. Dá para fazer vestido. Nossa, dá para fazer muita coisa, gente. Então, mais um crepe. O próximo tecido é um moletinho. Gente, olha este moletinho. Ele tem lycra. Está muito top esse tecido, gente. Eu amei esse tecido. Ele é bem fininho. Está gostoso o toque dele. Muito bom o toque desse tecido. O próximo tecido também é um crepe. Temos um metro e meio. E olha essa estampa toda floral. Gente, maravilhoso. Tem uns abacaxis. Adorei essa estampa. Próximo e último tecido é um tricoline. A gente tem dois metros. Olha essa estampa de tricoline, gente. E este daqui, meu marido escolheu para mim fazer uma camisa para ele, tá? Então, eu vou trazer para vocês a camisa masculina, tá bom? Deixa eu ver. Está dobrado ele? Como ele está dobrado aqui? Eu não estou entendendo. Ah, tá. É, tem dois metros. Tem que ter dois metros, senão não dá. Então, eu vou trazer para vocês a camisa masculina que vocês tanto me pediram, tá? E vai ter molde, sim, lá no blog para imprimir. Então, esse foi o último dos tecidos. Então, tá aqui, pessoal. Foram todos esses os tecidos que eu recebi na caixa de 4kg mistos. Vocês viram que vem tecido de tudo que é jeito, né? Vem malha, vem tecido plano. Vem um monte de tecido todos, tá? Porque ela é a caixa de tecido misto. E também vem o kit de réguas aqui para modelagem em madeira, tá certo? Que esse daqui vocês ganham de brinde para quem adquirir essa caixa, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me deixar aqui embaixo nos comentários ou podem me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei deixar ele o mais curto possível para todo mundo assistir, tá bom? Então, é isso, pessoal. Eu espero vocês, então, no próximo vídeo para a gente já estar confeccionando uma das peças aqui com esses tecidos.